Olá, espacionauta! Pessoal, muita gente me pediu para comentar sobre a questão da perda de sinal da NASA com relação à Voyager 2, perda de sinal da Voyager 2. Eu, na época, quando eu li a manchete que saiu, eu não dei muita ideia porque a gente sabe que os órgãos de imprensa são muito sensacionalistas, não é? E a gente sabe que existem essas perdas. A Voyager está em espaço profundo. Ela já saiu praticamente da influência da heliostrera, que é a zona de influência do Sol, da gravidade solar. E, embora ela ainda não tenha ultrapassado a nuvem de Oort, para sair oficialmente do sistema solar, e ela está ainda, teoricamente, dentro do sistema solar, é uma das espaçonais que a gente tem que está mais longe no espaço, não é? Para quem não sabe, nuvem de Oort é uma possível nuvem que existe, como se fosse um cinturão, igual a gente tem o cinturão de asteroides aqui, mas é um cinturão de cometas e bólidos gelados que estão lá nos confins do sistema solar e que, teoricamente, marcaria aí o final do sistema solar, não é? Mas o que aconteceu? A NASA realmente conseguiu restabelecer o contato com a Voyager 2, usando o transmissor de maior potência para enviar, tipo assim, um chamado, um grito interestelar que corrigiu a orientação da antena da sonda Voyager. A distância, né? Segundo a agência especial disse aí na última sexta-feira. A Voyager 2, ela foi lançada, a pessoa, em 1977, com a missão de explorar os planetas exteriores e servir, de certa forma, como um farol da humanidade para o universo mais amplo. Ela está, atualmente, a mais de 19,9 bilhões de quilômetros do planeta, do nosso, da Terra. Bem além do que eu falei, da zona de influência do Sol, da heliosfera, né? Uma série de comandos planejados, enviados à espaçonave, no dia 21 de julho, de forma errada, fizeram com que a antena apontasse dois graus de distância para longe da Terra, comprometendo, de certa forma, a sua capacidade de enviar e receber sinais e colocando em risco as comunicações da missão. Não se esperava que a situação fosse resolvida até, pelo menos, 15 de outubro, quando a Voyager 2 estava programada para realizar uma manobra de realinhamento automático. Então, assim, a gente ia perder, de fato, esse sinal, mas já sabia que a gente, em um momento, em um dado momento, ia voltar a reencontrar. Só que, na última terça-feira aí, os engenheiros contaram com a ajuda de vários observatórios da Terra que formaram a Rede do Espaço Profundo, a DSN, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, ó. São várias antenas que a NASA mantém para a DSN, quer dizer Deep Space Network. Então, são várias antenas espalhadas em vários pontos da Terra aí que se comunicam com todas as missões. Quando você acessa o site da DSN, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, você pode ver qual antena, em qual local do planeta, está explorando qual missão espacial. Isso é muito bacana, inclusive, vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para vocês acessarem aí e conhecerem o site da DSN, que é muito bacana. Mas, então, o que acontece? Na última terça-feira aí, através do DSN, os engenheiros detectaram uma onda portadora ou, vamos dizer assim, um batimento cardíaco da Voyager 2. Embora esse sinal fosse muito fraco para a gente poder ler os dados que estavam vindo por ele. E aí, numa nova atualização na sexta-feira, a NASA disse que teve sucesso depois de um grande esforço para enviar instruções e corrigir a ex-personada. Ou seja, a Deep Space Network usou o transmissor de maior potência para enviar o comando do site de Canberra, que é esse local que eu estou mostrando para vocês aqui, essa antena aqui que está aí no site de Canberra. e cronometrou para ser enviado durante as melhores condições, durante a passagem de astreamento da antena, a fim de maximizar o recebimento possível do comando da explosonave. O chamado Grito Interestelar exigiu 18,5 horas de viagem à Velocidade da Luz para chegar até a Voyager. Ou seja, eles mandaram um sinal aqui na Terra e ele levou 18,5 horas para percorrer aí os quase 20 bilhões de quilômetros na velocidade da Luz e atingir a Voyager. E levou 37 horas para os controladores da missão descobrirem se o comando funcionou. É porque ele leva a ISEC de 18,5 horas para ir, não é? Aí ele atinge a explosonave, a explosonave executa o comando e manda de volta a resposta. Então, eles têm que esperar outras 18,5 horas para saber se a coisa funcionou. É o sufoco, o espaço profundo é o sufoco, galera. A sonda, então, começou a retornar a dados científicos e de telemetria às 12 horas e 29 minutos, horário do leste dos Estados Unidos, do dia 4 de agosto, indicando que está operando normalmente e que permanece na trajetória que os cientistas esperavam. Isso é muito bacana, então conseguimos, não é? E por que a gente fala que a Voyager 2 é um farol? Ela deixou a heliosfera, a zona de influência gravitacional solar, chamada heliosfera, em dezembro de 2018. E atualmente ela está viajando pelo espaço e entre as estrelas. Antes de deixar o nosso sistema solar, ela passou por Júpiter, Saturno e se tornou a primeira e até agora a única espaçonave a visitar Urano e Netuno. Já falei isso para vocês várias vezes aqui, não é? A gêmea da Voyager 2, que é a Voyager 1, foi a primeira espaçonave da humanidade a entrar no meio interestelar em 2012. E atualmente está a quase 15 bilhões de milhas da Terra, o que dá bem mais dos 20 bilhões de quilômetros que a gente falou. Ambas carregam o Golden Records, esse disquinho que eu estou mostrando para vocês aí, que são discos de cobre esbanhado a ouro de 12 polegadas, destinados a transmitir a história do nosso mundo aos extraterrestres. Isso inclui um mapa do nosso sistema solar, um pedaço de urânio que serve como um relógio radioativo, que permite aos destinatários aí, que quem receber esse material aí, datar o lançamento da espaçonave e símbolos que indicam como escutar o disco, como tocar o disco. O conteúdo desses discos selecionados para a NASA por um comitê presidido pelo lendário astrônomo Carl Sagan, inclui imagens codificadas da vida na Terra, bem como música e sons que podem ser reproduzidos usando uma caneta inclusa na espaçonave. Por enquanto, as vozes continuam a transmitir trato científico, embora se espere que seus bancos de energia se esgotem em algum momento depois do ano de 2025. Eles, então, continuarão a vagar pela Via Láctea, potencialmente por toda a eternidade em silêncio. Em silêncio porque não vão conseguir se comunicar, né? Isso é muito bacana, né? O Carl Sagan, inclusive, escreveu à época um livro chamado Murmúrios da Terra, muito bacana, falando sobre essa questão de mandar uma mensagem para os alienígenas que encontrassem essa espaçonave. E assim, de forma genial, o Roddenberry, né? Que é o autor da série Star Trek, criou o seu primeiro longa onde uma civilização alienígena encontra a Voyager e vem para a Terra buscar o Criador. Porque é uma coisa muito fantástica. Não vou dar muito spoiler, não, mas vou falar com vocês. Assistam esse longa. É o primeiro longa da série Star Trek que fala dessa questão. Eu vou deixar também no link aqui, na descrição do vídeo aqui, o nome desse vídeo, né? Gostou do vídeo? Comenta aí. Fala o que você achou, fala o que você esperava dessa questão da Voyager. Se você achou que nunca mais a gente ia ter contato com ela, estava enganado assim como eu, né? Então, se você gosta do nosso trabalho, quer ser uma espaçonauta de carteirinha, já está inscrito aqui no canal, faz o seguinte, considere se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99, receber vários benefícios e também vai ajudar o nosso canal a se manter. Então, vamos lá. Vem ser espaçonauta de carteirinha. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.